E aí pessoal, beleza? Voltei para mais um vídeo aqui no canal, dê o seu like, o seu joinha, clique no gostei e que... Nossa, véi, ô, quando você entra no YouTube e vê esses trenhos assim, dá uma canseira, não dá? Mas é isso aí, vamos lá então, né? Mais um dia aqui no país da putaria, mais um dia no país da putaria, país da idolatria política, né? Quando os trouxas idolatram políticos e os políticos sempre fodem com a gente, né? Então é isso aí, mais um dia no país da putaria. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas coisas e algumas ideias que eu tenho em mente, assim, né? Algumas ideias, algumas coisas que estão acontecendo comigo durante esses seis meses, que já vai fazer, né? Seis meses que eu abri a distribuidora. Eu abri a distribuidora dia 20 de dezembro, então já fazem seis meses. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi e da experiência que eu tive durante esses seis meses de negócio, né? Mas antes de tudo eu quero mostrar algumas coisas que eu comprei hoje. Hoje eu gastei R$452,00 nesses produtos aqui. Você vê que não tem muita coisa, né? R$452,00 para vocês que falam assim, ah, com quanto eu devo começar, com quanto eu devo começar? Bem, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas vocês estão vendo aí mais ou menos o que gasta, né? R$452,00, gastei mais R$43,00 nesses três shoppings, nessas duas carteiras de cigarro e hoje mais cedo, né? Pela manhã eu gastei mais R$50,00 no supermercado comprando refrigerante, né? Que estava de promoção. Coca-Cola estava R$5,98 e o 4 já estava R$3,99. Aí eu peguei eles, né? Para dar um repô aqui, né? Para vender e tal. Então é isso. Eu comprei La Frute, que sai bastante, um packzinho de Rain, um de Sol, caninha da Roça que tem que ter, vodka, uma garrafinha de vodka, cinco e pouquinho, gelada, raiz amargas, um vinhozinho, dois sachês de azeitona. Ó, para você ver, uma caixa de Taipava Palito, uma de... Está vendo que eu tenho só uma de cada? Tem Antártico, Boheme, Skin, Duplo Malte, Amistel. As que saem mais, né? Skin não sai tanto não, mas tem que ter, porque sempre tem uns que compram, né? Um packzinho de Smirnoff também, que está saindo bastante. Tem uma senhora aqui que sempre está comprando, então compensa. Monster, cara, é um Energético que está saindo muito aqui. Então eu acabei comprando também seis. E aí, você vai comprando e vai repondo, né? Nossa, estou sem ar porque eu tive que correr ali. Essa pitulinha aqui também, quando você for abrir o seu negócio, você tem que ter. Esse aqui sai bastante. Estava um e pouquinho, eu vendo a R$2,50. Esse amendoim aqui, ó, está vendo? Vem cinco no pacotinho. Pago R$2,60. Eu vendo R$1 cada um. Então é bom. Esse Copnodels aqui, que é o Nissin, né? Pago... Paguei R$3,75, R$3 e pouco. Vou vender a R$4,75. Paguei R$2,80 numa caixinha dessa aqui. Vendei quantos chicletes, né? Balinha, enfim. Ó, deu R$400. Deixa eu colocar aqui. R$451,50, né? R$452. Ah, comprei também carvão, né? Comprei três carvãos que saem. Comprei duas de uma marca. Essa marca aqui é muito boa. Vendo a R$10,00. E esse aqui eu vendo a R$9,00. Essa brasinha. E o meu carro-chefe, que é a... Profissa, né? Então eu comprei uma caixa também. Então sim, vou repor algumas coisinhas aqui. Tá? Comprei três chocos potiguar. Esse aqui tá saindo bastante aqui na minha cidade. Eu paguei R$11,00. Vendo a R$14,00. E as carteiras de cigarros, né? É igual eu falei pra você. Quando você for começar, compra uma carteira de cada. Compra uma carteira de euro. Uma carteira de... Euro é Paraguai, né? Já sabe, daquele velho bordão, né? É... Paraguai é perigoso. Foda-se. Comprei um ótimo azul, que tá saindo muito. O calto, o euro, né? O euro e o calverte, que eu compro para o Paraguai. E tem alguns outros, né? Os palheiros e tal. Lembrando que esse cigarro você ganha mesmo na compra... Na compra não. Na venda de picado, viu? Porque carteira não vende muito, não. Vende, vende. Mas o lucro é mínimo. O lucro é muito pequeno. Mas compensa ter, tá? Essa pipoquinha aqui, essa pelinha aqui, sai muito, muito, muito mesmo. É muito bom. Compensa. Eu pago R$10,00 e pouco. R$10,00 e pouco nisso aqui. E venda R$2,00 cada um. Então é quase 100% de lucro. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou gravando aqui, vou mostrando algumas coisinhas. A bateria tá acabando. Pera aí que eu vou pausar aqui e carregar aqui. E aí, voltei aqui, né? Arrumei aqui o celular. Pois é, então eu fiz essa comprinha pequena. Hoje mesmo, então, eu gastei R$450,00, R$550,00. Você vê que não tem muita coisa, né? Por quê? Tá tudo muito caro, velho. Por isso que eu falo. Não faz graça pro seu cliente, entendeu? Ah, vou fazer um precinho mais barato. Não, cara. Tem que ser justo, velho. Sacou? Coloca os preços que é justo pra você. Porque você vai gastar gasolina, que tá caro. Você vai ter que gastar dinheiro com embalagem, com estacionamento, entendeu? A sua paciência, porque tem muito cara chato, né? Então, assim, cara. O custo é grande, entende? Então, você não pode ficar fazendo graça. E outra coisa. O lucro disso aqui, ó. É muito pouco, velho. Cerveja, você ganha centavos. Não tem como você ganhar muito, entende? Então, é isso. Comece, assim, já com esse pensamento, né? Que o lucro é pouco, você tem que ganhar na quantidade de vendas, entendeu? Então, não fique fazendo graça. Seja, faça um preço justo. Porque o seu diferencial vai ser o atendimento que você vai fazer e a bebida gelada, entendeu? Bebida gelada e um bom atendimento, acabou, cara. O cliente não quer mais que isso, entendeu? Ele não quer que você seja amigo dele, né? O cara não quer que você seja irmãozinho dele, brother dele. Ele quer que você seja um vendedor bom. Que você consiga suprir a necessidade do cara, sacou? É isso. Então, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Eu até anotei aqui pra gente ir conversando. Por exemplo, são sete coisas que eu quero falar que eu aprendi durante esses seis meses de trabalho aqui. Primeiro, capital de giro, cara. O capital de giro é muito importante. Você que vai começar seu negócio, seja qual ramo que for, distribuidor, espetim, barbearia, puteiro, o diabo que for, cara. Capital de giro é muito importante. Você começar o seu negócio do zero absoluto, sem dinheiro no caixa, que eu estou querendo dizer, é muito perigoso, entendeu? Porque fica difícil. Porque, assim, muita gente está começando o negócio sem ter um segundo trabalho, né? Trabalhando somente aqui. Por exemplo, a pessoa abre uma distribuidora e fica somente nela, entendeu? E distribuidora não vende tanto assim no começo. O começo é difícil, entendeu? O que acontece? Você compra esse sachê aqui por R$3, certo? Você vende ele a R$5, né? Você vende a R$5. Então, o seu lucro foi de R$2, certo? Você está com R$5 na mão. Acabou a carne da sua casa, acabou a gasolina, o que você vai fazer? Você vai pegar esses R$5 aqui e vai colocar de gasolina e vai comprar carne. Ou seja, acabou o seu dinheiro, entendeu? Como é que você vai repor mercadoria, né? Então, assim, o capital de giro é muito importante. Porra, velho, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para começar. Por isso que eu disse. É por isso que eu sempre digo, né? Se você não tem grana para começar, vai vender alguma coisa na rua. Tenta levantar esse dinheiro primeiro, antes de começar um negócio. Porque sem capital de giro é muito complicado. Você não precisa de curso para saber isso, entende? Sem capital de giro é difícil, cara. Até você levantar um dinheiro, porque distribuidora leva tempo. Não distribuidora, qualquer coisa que você for fazer leva tempo para você ganhar um dinheiro, entendeu? Então, é isso. Tem que ter um capital de giro. Eu comecei com R$45 de caixa. Para mim, foi difícil. Ainda está sendo difícil, né? Mas é isso que você tem que fazer. Uma coisa que eu estou fazendo, que está dando certo, sabe o que é? Quando você está no seu negócio, todo dia, todo dia, quando você fechar o seu caixa, você vai lá e vai tirar R$10 do seu caixa e vai guardar. Todo dia, todo dia. Em um mês, em 30 dias, você vai ter R$300. Em um ano, você vai ter mais de R$3.000, entendeu? Então, dá para você comprar uma cervejinha, dá para você fazer essas coisas, né? Então, é isso. Capital de giro é algo muito importante. Não se esqueça. Deixa de ser animal. Tá. Então, o segundo ponto, que é o mais importante, um dos mais importantes que eu aprendi. O tal do fiado, velho. Porra, mano. Fiado é foda, velho. Quebra a perna do cara, você fica refém do cliente, você perde a mercadoria e perde o cliente, sacou? Não é não. E foda-se, entendeu? A gente tem que quebrar esse tabu de achar que o fiado... Ah, não vou vender fiado para o cara, eu vou perder ele como cliente. Cara, foda-se, entendeu? Foda-se. Você não tem só ele de cliente, mas você pode ter certeza de uma coisa. Se você vende uma bebida gelada, uma bebida boa, entendeu? Uns produtos bons. Seu atendimento é de primeira. Você falando não para o fiado, quando ele tiver dinheiro, ele vai vir comprar de você. Pode ter certeza, ele vai vir comprar. Eu compraria. Se eu fosse no lugar, o cara falasse assim, não, eu não posso te vender fiado. Eu falo, não, tudo bem, né? Aí, se eu tiver dinheiro depois, eu vou lá comprar do cara, entende? A gente tem que quebrar esse tabu, isso aí é bobagem. Você tem que pensar no seu negócio, porque você compra... Uau, isso aqui é tudo, ó. Comprei à vista, cara. Eu paguei tudo isso aqui à vista. Pensa em ter que vender fiado. Quebra minhas pernas. O fiado quebra a empresa. Isso aqui é a sua empresa. Isso aqui é o seu negócio, entende? Você está dando sangue, você está suando para ter suas coisas, para você vender fiado para o cara. Porque isso aqui, bebida, é algo supérfluo. O cara pode ficar sem, entendeu? Então é isso. Fiado, não. Pode ser mãe, pai. Eu aprendi isso, porque eu já vendi fiado, é lógico. Todo mundo comete esses erros, né? Eu ainda tenho os fiados para receber. Então assim, cara, uma coisa que eu falo, não venda fiado. Se o cara é seu amigo, ele vai pagar o dinheiro, ele vai pagar a vista. Você fala, ó, passa pix, passa cartão, faça boleto, divido, sei lá. Mas tem que ser pago, tem que ser um dinheiro no cartão, não interessa. Fiado, não tem jeito. Não venda fiado. Ponto final. Ah, se o cara chorar, você fala, meu amigo, lamento, não posso. Ou senão você inventa, fala, não, minha mulher não deixa, eu sou funcionário. Inventa uma desculpa aí, foda-se também, sacou? É isso. Terceiro ponto. Som. Som? É, som. Bom, por exemplo, quando eu abri aqui a distribuidora, esse vídeo vai ficar um pouco longo, hein? Quando eu abri essa distribuidora aqui, eu tinha uma televisão que ficava ali na parede. Eu tinha um videogame que ficava ali, que servia para acessar YouTube, essas coisas, né? E, assim, sempre quando chegava alguém para beber, eu colocava um som aqui e ficava alto aqui dentro, saca? Para agradar o cliente. Besteira. Não faça isso. Não precisa colocar som. Você não é bar, véi. Entendeu? Você não tem que colocar som para o cara ficar ouvindo. Não tem essa necessidade. Para que isso, véi? Então, eu apanhei muito nisso. Porque quando eu ficava aqui dentro atendendo o povo, com o som ligado, eu odeio sertanejo. Eu não escuto música sertaneja. E a maioria do povo gosta, né? Então, eu tinha que colocar aquele sertanejo universitário, aquelas duplas sertanejas lá. Nossa, mal canseira. Eu ficava cansado. Minha cabeça doía. Então, assim, bobeira sua, cara. Querer colocar som para agradar. Isso é bobagem. Se o cara quiser, ele... Mano, aqui é distribuidora, véi. Não é bar, entende? Você tem que saber diferenciar isso aí. Não coloca som. Não precisa. A não ser que você queira, né? Que você goste, quiser ouvir um somzinho do cara. Não tem problema nenhum. Que seja ambiente. Aquele som alto. Cara, não rola, véi. É algo que não precisa ser feito, entende? Você não precisa fazer isso para agradar o seu cliente. Não precisa pôr som, entende? Até então, eu coloquei a televisão aqui, ó. Né? A televisão era maior, na verdade. Mas, enfim. Som. Som cansado. Não sei o que você goste, né? Igual, eu toco guitarra, toco violão. Eu toco para mim. Coloco as minhas músicas que eu gosto de ouvir e pronto. Eu não coloco mais som para o cliente ficar ouvindo, não. Se o cara quiser ouvir, ele vai ouvir na casa dele. Liga no som do carro dele. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Vamos para o próximo. Bar, barra distribuidora. Ah, eu quero fazer minha distribuidora se tornar 2 em 1. Bar, distribuidora. Ô, meu colega, deixa eu te falar uma coisa. Bar é bar, distribuidora é distribuidora. Não dá para ser 2 em 1. Por quê? Não sei na sua cidade, mas na minha é o seguinte, cara. Distribuidora é proibido por mesa. Mesa e cadeira, entendeu? Eu já postei vídeo falando que eu coloco uma mesa ou outra. Realmente eu coloco para dar volume aqui, mas não pode, não pode, entendeu? E eu estou evitando. Essa semana eu não estava colocando mesa. É distribuidora. Se você quer mexer com bar, você vai ter que fazer um bar. Você vai ter que abrir um bar, vai ter que ofertar banheiro. E quando você for mexer com a documentação, porque você vai ter que abrir um MEI, por exemplo, né? Você vai ter que cadastrar como bar. Não tem como cadastrar bar e distribuidora, entende? Então, assim, e bar é tão complicado, porque mexer com gente já é foda. Ainda mexer com gente bêbada é pior ainda, entendeu? Então, ou é bar ou é distribuidora. Você escolhe. Eu quero que seja distribuidora. Eu vou focar para ser uma distribuidora. É claro que alguém vai chegar aqui, vai beber na porta, não tem problema. Pode beber, não importa. Mas já fica consciente que não tem mesa, não tem cadeira, não tem banheiro. A não ser que seja um colega seu, alguém da sua família, alguém que queira sentar, algum vizinho, igual acontece muito aqui. Ô, Val, põe uma mesa aqui. Eu vou e coloco, né? Só que todo mundo já sabe que não tem banheiro. E eu não sirvo as pessoas. Eu simplesmente coloco aqui no balcão que ele pega, né? Então, assim, é bar ou distribuidora que você quer? O que você quer? Você quer atender o povo? Quer ouvir em joelho do povo ou você prefere vender para o cara levar? Realmente, distribuidora talvez é um pouco mais difícil, né? Porque o povo gosta de sentar e beber e ir no banheiro, né? Porque, como é que faz? Quem bebe tem que ir no banheiro, né? Mas aí você vai ter que fazer essa opção, beleza? Então, é bar ou distribuidora. Os dois, para mim, não dá certo. Mas, tenta aí. Já vou avisando. Não é fácil. Ainda mais mexer com gente bêbada, né? Que é um inferno. Vamos lá. Uma coisa que eu aprendi também nesses seis meses. Troco, velho. Você tem que ter um dinheirinho para troco, cara. Tem que ter uns trocados. Sempre reserve um dinheiro para você fazer de troco. Porque já perdi muita venda por isso. O cara vem com uma nota de 100, uma nota de 50. Eu não tenho troco. Eu não vou dar bebida para o cara pagar depois. Aí eu perco a venda, né? Então, assim. Sempre tenha troco. Pega uns 20 reais. Troca. Troca nota de 2, nota de 5. Tenha troco, tá? Troco é muito importante, beleza? Outra coisa. Ninguém é seu amigo. Entenda isso. Ninguém é sua amiga. A não ser sua esposa, seu marido, né? Seu colega de trabalho. Seu amigo. Seu amigo, não. Ninguém é seu amigo. A não ser que seja sua esposa, seu pai, sua mãe, seu esposo, né? Enfim. Porque as pessoas, eles querem ganhar em cima de você, entendeu? Eles querem aproveitar. Quando eu abri a distribuidora aqui, muitas pessoas que eu simplesmente só cumprimentava passou a frequentar aqui e está achando que é meu amigo, entendeu? Então, assim. Eles querem aproveitar de você para comprar um fiado, comprar alguma coisa ou outra, ganhar um desconto, entendeu? Mas pensa bem. Ninguém é seu amigo, certo? Então, é isso. Cuidado com seus amizades, porque, cara, é difícil demais. Ainda mais no mundo de hoje, né? Onde a inveja prevalece, né? Então, assim. Pensa bem, tá? Amigo, você é só seu pai, sua mãe, seu esposo ou sua esposa, tá? Variedade de bebida, né? Que é o sétimo item. Gente, consiga... Tenta conseguir o máximo de variedades possíveis, tá? Porque a gente tem gente de todo tipo, entendeu? Então, assim. Claro, eu comecei com pouco. Eu comecei com uma misté, uma Itaipava, por exemplo. Mas, com o tempo, você vai agregando mais coisa. Vai colocando long neck e tal. Nem que você tenha um item de cada, como eu já falei. O ideal seria você ter dois, né? Porque um fica solto na cervejeira e um fica numa caixinha, né? Se a pessoa chegar, eu me dá caixinha. Você tem. Ah, me dá uma misté. Aí você vai e pega uma latinha para ele, entendeu? Então, o esquema é 72 de cada, tá? Então, faça isso, beleza? Tenha variedades, tá? Sempre tenha algo diferente para fornecer, para apresentar para o povo. Tá? Aí, o que acontece? Eu tenho esse balcão aqui. Aí, eu vou colocar os produtos aqui para expor. Porque você tem que expor as bebidas, expor o que você tem. Porque senão... A pessoa tem que ver, cara. Ela vendo, ela vai despertar a vontade da pessoa de comprar, sacou? Então, assim, exponha o que você tem. Tenha de tudo um pouco. Nem que você tenha um item de cada. Igual a questão da carteira de cigarro, né? Tem uma carteira de cada. Uma carteirinha de cada, velho. Sacou? Porque vai girar, entendeu? O dinheiro vai entrar e você vai comprando mais. Tá bom? Igual, eu tenho um carvão, tá vendo? Tenho dois e um. Só tem esses três. Na hora que eu vender dois aqui, eu já vou lá e vou comprar outro, entendeu? E é assim que a banda toca. É assim que funciona. O jogo é esse. Sacou? Eu tomei sem água porque eu tava correndo, velho. Nossa, eu tô... Puta que pariu. Eu tô sedentário demais. Nossa. Então é isso, pessoal. O que eu queria falar era isso. Vai abrir um negócio? Já vai consciente que não é fácil. Nós abrimos um negócio aqui no olho do furacão, bem no meio da pandemia, bem no meio do lockdown, entendeu? Muita gente perdendo emprego. Esse mês de junho foi o pior mês que eu tive de trabalho aqui. Não sei vocês, mas eu vendi pouco. Vendi, mas eu não vendi tão bem quanto eu esperava, né? Nos outros meses anteriores eu vendi muito bem. Eu consegui ganhar uma grana. Até então eu comprei uma cervejeira, rumei a calçada, enterei pra comprar um carro, sacou? Só que assim, esse mês de junho tá fraco. Não sei se é por conta do frio, né? Então assim, vai consciente sabendo que um negócio não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo abriria, tá? E outra coisa, não se iluda com cursos mirabolantes da internet. Vocês devem saber de quem eu tô falando, né? Vou pegar na sua mão e vou levar no topo. Vai porra, véi! Vai porra, cara! O negócio não é tão simples assim. A realidade de um não é a mesma realidade da sua, entendeu? A minha realidade não é a mesma do cara. Ele pode vender isso aqui lá e ganhar muito dinheiro. Você pode vender isso aqui e não ganhar nada, sacou? Então assim, uma realidade é muito diferente da outra, entendeu? Então assim, não se empolguem com cursos mirabolantes, porque você só vai aprender na raça, tá? Esse negócio só vai prosperar quando você cair e levantar pra se tornar mais forte, entende? Você vai ter que chorar, você vai ter que suar, porque é assim que a banda toca. Não existe cursos fáceis, não existe fórmula mágica ou esses coaching vende na internet, né? Aquele Pablo Marçal, aqueles caras, Wendell de Carvalho, esses caras, esses porra toda aí falando, ah, tem curso lá, casa digital, mas que porra é essa, velho? Saca? Não tem essa, não existe facilidade, nada vem fácil. Pessoas como nós, assim, que é batalhadora, que nasceu de família humilde, não tem facilidade. A não ser você ralar muito, suar muito, cair no chão e levantar. É isso que vai te fortalecer e vai te levar pra cima, vai te levar pro sucesso. Tendo sempre uma gestão financeira em mente, né? Estude tanta videoaula grátis, grátis no YouTube que você pode aprender, cara, entendeu? Então, assim, busque essas coisas, entende? Aprenda essas coisas. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo tá muito longo, né? E eu vou almoçar também, tô na fome da porra, velho. Então é isso, pessoal. Vou gravando mais videozinhos aqui. Espero que... Os meus violões aí. Espero que vocês possam absorver, possam aproveitar de alguma forma o que eu falei, né? Lembrando que eu não sou o pai da razão, eu não sou o dono da razão. Só tô falando que eu tô vivenciando aqui, tá? E, assim, abrir um negócio é muito bom. Trabalhar pra você é muito bom. Mas tem que ter cautela, beleza? Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Valeu, falou e até mais.